Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, hoje eu vim falar pra vocês sobre algo que eu acho que é muito útil de falar, que eu utilizei aqui na minha casa, tá? É o rodapé em EVA. Eu vou falar se esse rodapé vale a pena, se o custo-benefício foi bom, se ele dura, se suja muito, coisa e tal. Então é isso, gente. Quem tiver curioso, pra saber sobre o rodapé continuante no vídeo. Eu comprei esse rodapé em EVA porque eu tinha... Eu achava muito prático e o fato de você poder fazer certos tipos de coisas na sua casa é muito gratificante, né? Saber que você colocou o rodapé, você colocou o rodapé, você pintou a casa, você fez um cat alemão. Poxa, isso é muito bom, quem não gosta de fazer isso? Então, quando eu descobri na internet o rodapé em EVA, eu fiquei... Nossa, vou colocar o rodapé na minha casa. Aí eu fiz várias pesquisas do tamanho do rodapé, do preço do rodapé, como é que coloca o rodapé e etc. Só que o que eu não pesquisei é, tipo, se o rodapé descola, se o rodapé suja muito, se vale a pena, se é melhor colocar um de cerâmica mesmo. Esse tipo de coisa eu não pesquisei. Fui aprendendo com tempo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como tá o meu rodapé. Esse rodapé eu comprei ele em agosto. Acho que ele chegou por aí em agosto, finalzinho de agosto. E eu mesma apliquei ele em casa e aproveitei e fiz ele de rodateto também. Vou mostrar os dois pra vocês. Eu usei o rodapé pra fazer o meu rodateto. Deixa eu mostrar pra vocês o zoom. Ó. Depois que eu botei o rodateto, eu rejuntei embaixo, rejuntei em cima pra tampar os furinhos e pintei de branco. O problema aqui do apartamento é porque tanto o piso como as paredes, o teto, são bastante irregular. A gente quando recebe pensa que tá tudo certinho, mas na verdade tá tudo troncho. E a gente só vê isso quando a gente coloca essas coisas. Então eu usei o rodapé... Esquece o meu queixo. Então eu usei o rodapé. Como o rodateto, tá aqui acima de mim, tá vendo? E eu gostei, gostei do resultado, deu pra esconder bem. Claro que não ficou perfeito por causa das imperfeições da parede. Mas isso aí é uma coisa a parte, não é culpa do material em si. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele começou a soltar. A cola não é boa, que veio no rodapé. E eu comprei uma cola a parte também, dessas colas de Superbondi. Que a gente usou bastante aqui pra colar na parede. Só que mesmo assim, não deu certo, fica descolando. E outra coisa, ele suja muito. Suja muito. E fora que, como o piso aqui é irregular também, juntamente com as paredes, ele ficou com algumas ondinhas. Eu amassei o bastante que eu pude, né? Pra ficar certinho. Mesmo assim, ele continuou com as ondinhas. O que eu gostei desse rodapé? É um rodapé fácil de instalar. Você mesmo pode fazer. E dá uma satisfação enorme. Você vê que sua casa ficou bonita. Com coisas das suas próprias mãos, né? Que você pode fazer e sentir uma profissional. O que é ruim? É um material que suja bastante. Então, às vezes, você pate a pontinha do dedo, já fica manchado. A poeira da casa mancha, entendeu? E a cola, que nesse rodapé que eu comprei, foi muito fraca. Ela já veio com a cola, já. E foi, tipo, horrível. Fica soltando, fica juntando um grude mesmo. E dá uma agonia, entendeu? Foi R$ 7,00 o metro. E eu não sei se eu faria isso de novo. Provavelmente, eu colocaria mesmo de cerâmica. Dá um acabamento bonito na casa. Mas, assim, a manutenção é bem mais trabalhosa do que você colocar uma cerâmica. Para concluir, eu quero dizer para você que quer comprar um rodapé em EVA. Pensa bastante, pesquisa bastante. Vê se é isso que realmente você quer. E veja se vale a pena, né? Veja os contras, veja os prós. E veja se está na sua média, né? Se é uma coisa que você vai querer. Porque é muito chato você ficar trocando esse tipo de coisa, né? Provavelmente, eu vou trocar. Porque não vai me dar agonia ver esses troços soltando. Mas, assim, se isso para você não é um problema, se você vai ficar constantemente colando, ou se a cola do seu vai ser melhor, então vale a pena. Porque é um produto muito bonito. Mas, em relação a isso que eu comprei, o custo-benefício, eu acho que não valeu a pena. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado alguém com esse vídeo, tá? É que é uma realidade que eu não vi. Se eu tivesse visto, pesquisado mais, se alguém tivesse me falado isso antes, talvez eu não tivesse comprado. Mas, enfim, é isso. Eu vim aqui para ajudar também quem precisa, tá? Beijo para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bye. E aí E aí